Bom dia, quinto ano! Olha eu aqui de novo com mais uma aula para vocês. Ontem eu me enganei, não foi? Eu disse que era matemática. Ai, que doida! Matemática é hoje? Presta atenção, hoje a gente tem matemática, religião e ciências. Hoje está muito legal a aula, mas quem é que está chegando aqui? Menina, sai daqui! Oi, bom dia! Bom dia, Jubileu, tudo bem? Tudo bom, Juju! Tudo bem, hoje a gente está falando com o pessoal do quinto ano. Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? E olha, deixa eu te falar uma coisa. A Ruth ontem me mandou uma charadinha massa demais, cara! Você quer ouvir? Quero! Ela é assim, olha, vê se vocês vão gostar. Presta atenção, Jubileu, porque é que a plantinha foi no médico e não foi atendida. Por quê? Está machucada? Não! Por quê? A plantinha foi no médico e não foi atendida, porque o médico estava de plantão! E a Jayane do sexto ano? Menino! O que foi? A Jayane do sexto ano fez uma também massa demais! Mas eu te contei, eu te contei! Você quer contar para eles? Quer? Que seu? Então eu conto para você! Olha só! Sabe por quê? Que a velhinha não usa mais relógio? Ah, não! Você esqueceu mesmo! Ó, a velhinha, ela não usa mais... A velha, a mulher é velha, sabe? A velhinha não usa mais relógio, sabe por quê? Você sabe! Porque ela é uma senhora! Uma senhora! Ah, essa foi boa! Mas rapaz, você ri depois da piada, menino! Que coisa! Pois é, quinto ano! Essas foram as piadas escolhidas de hoje! Muito boas, viu? Muito boas, né? Parabéns à Ruth do quinto ano! Parabéns! E à Jayane do sexto ano! E a gente vai iniciar a nossa aula de hoje com... Com... Ciências! Uau! Aí depois a gente vai ter religião! E isso tudo até nove horas da manhã, tá bom? Tá bom! Depois, às nove horas da manhã, tem matemática! Minha matéria favorita! Sabe com o quê? Frações! Eu amo frações! Ué, hoje tem pizza! Você não ama pizza, não? Hoje tem pizza! 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 Então canta comigo! Canta! Vem! 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 Matemática! Hoje tem! Vem! 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 Matemática! Hoje tem! Vem!